E aí, você já começou a pensar no seu look pra final de ano? E pro seu filho e pra sua filha? É por isso que hoje eu tô aqui na One Store pra falar de opções pra deixar o seu filho muito estiloso e a sua filha muito estilosa também. Olha que lindas essas opções aqui da One Store, gente. Vestido, super princesa, romântico, com aplicação, olha só aqui, de cristais em cima da renda. Fica super lindo. Essa outra opção aqui também, gente, dá uma olhada nesse Max Laço com aplicação das rosas. Lindo, né? E é uma opção linda pra final de ano. Adorei. Com leve brilho. E essa outra opção aqui também super romântica. Um vestido mais discreto, mas olha só, não deixa de ter os detalhes de brilho, né? Que as meninas adoram. Com o tule, renda e a bolsa pra fazer a produção completa. E tem muitas outras opções, gente. Olha só, aqui tem uma arara com diversidade de vestidos. A partir de R$ 136,90 as peças de vestidos pra vocês aproveitarem com muito estilo e com preço especial aqui na One Store. Aqui do ladinho tem mais. Vamos lá conferir. Uma boa opção também aqui na One Store são os conjuntos, mas não é conjuntinho básico, não. Dá uma olhada nessas opções que nós separamos. Com muito frufru na saia, com muita delicadeza, com muito brilho. Esse daqui, gente, olha, tem detalhe na manga. Aqui as cores acompanhando a saia. Tem também o nude com azul, que adoro essa composição. Fica lindo, né? Com pérola, romântico. Ou essa outra opção no amarelo também. Uma cor super bacana pra virada do ano, né? E aí eu gostei, gente, do detalhe do peplum. Olha que gracinha. Super ladylike. Já vem com o cinto conjunto e os acessórios pra fazer o acabamento. Tem tantas tiaras com os maxilaços e as sapatilhas com muito brilho, né? Final de ano tem que brilhar. Então, tem muitas opções aqui bacanérrimas pra vocês. E claro que tem pros meninos. Vamos lá conferir. Gente, olha só. Aqui pros meninos também opções de conjunto. E esse daqui é super bacana porque vem três peças. A camisa com a regata e mais os shorts jeans. Gente, muito bacana essa composição porque depois também dá pra você reinventar o look e usar de outras maneiras. E assim já vem prontinho também um look bacanérrimas pra virada do ano. Boné também é um acessório muito legal pra você fazer a produção do seu filho. Ou também você pode montar o conjunto. Olha essa opção linda, gente. Bata branca, que super combina com a virada do ano. E aí tem várias opções em cores de bermuda. Aquela bermuda com a barra dobradinha. Você pode deixar ela mais curta ou usar ela sem dobrar a barra também. Nessas três opções de cores e tem muito mais, né? E o chinelo pra combinar com essa composição estilo praiano, né? Super estiloso. E pra gente encerrar as dicas de hoje tem mais um pouquinho. Vem pra cá. Se você gostou daquela opção da bata branca, olha só essa opção aqui também na bata em jean. Super democrática. E também permite fazer composições com várias cores de bermuda. Aqui a gente colocou com branco, porque a gente tá falando de look virada do ano. Mas depois pode usar com várias outras cores. Um doxide pra fazer a composição super estilosa. Olha só que lindo que fica. E também temos as opções aqui nas bermudas coloridas e com camisa. Pra deixar aquele ar mais arrumadinho. Eu falo aquele arrumadinho, desarrumadinho, né? Que fica despojado porque pode dobrar manga. Faz composição daí com sapatênis. Tem os acessórios como cintos. E pra gente encerrar, gente, a dica de hoje. Olha só que bacana. Nas compras acima de 350 reais, você ganha um carregador de celular portátil, gente. Quem não quer hoje um carregador na rua, né? A gente fica o dia inteiro pra lá e pra cá. A bateria acaba rapidinho. E aqui no One Store Marisola, nas suas compras acima de 350 reais, você ganha um de presente neste final de ano. Então venha correndo pra cá. Aproveitar, gente, esse final de ano. Pra deixar o seu filho e sua filha com muito estilo na virada de 2016. Um beijo e até a próxima dica. To give you motivation, I'm just a love machine I'm just a love machine To give you motivation, I'm just a love machine Stick. Um beijo e rapaz muito na televisão, gente. Um beijo e até a Covid-19 gibtRO 2016. Eu espero que sim o outro verdadeira em dizerem apenas,